Hoje, hoje é um dia muito especial aqui em casa. É aniversário da minha bela, da minha belinha. Belinha é a melhor coisinha que aconteceu em minha vida. Belinha é um exemplo de como se enfrenta uma dor, um sofrimento. Belinha, nos amarramos há mais de 36 anos e ninguém conseguiu desatar. Bela, essa é a canção que eu escolhi para te dar de presente hoje. Eu tenho a impressão que essa letra fui quem fez. Perdão, belinha, por eu não ter aprendido a amar mais você do que eu. Foi sensacional conhecer você. Sensacional. E nosso amor, por causa da TV, virou um escândalo nacional. De tanto eu falar de nós, em nós e pra nós. Desculpem, mas modéstia à parte, eu já conheço o céu. Ele é você. Felicidade, amor. Eu sei que vou sofrer...